Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito Descobberado até o Jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Vitor Pinheiro o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos a presença do grupo que atua e para poder saber um pouco mais sobre o grupo que atua nós convidamos a Camila e o Pablo Melo. Olá pessoal bem-vindos ao Espaço Jovem. Oi gente boa tarde tudo bem? Oi pessoal boa tarde beleza? Pessoal como é que surgiu o grupo que atua? Cara o grupo que atua no início era uma galera que fazia o teatro dos encontros espíritas. Aí tinha um encontro regional lá em Campo Grande que era o Emegrã, tinha a Emesc, tinha a Comerj, tinha Conjeb, vários encontros e o pessoal do grupo que atua, ainda não existia o nome né, não tinha grupo que atua, era a galera que se reunia para fazer teatro. Aí começou a juntar, juntar, ah vamos fazer uma apresentação aí. Aí alguém falou na casa, a gente frequentava o discípulo de Jesus né. E aí alguém falou, pô já tem um grupo que canta aqui na casa, que era o pessoal que cantava aquelas musiquinhas de voz e violão com os senhorzinhos lá. Ah então a gente pode ser o grupo que atua. Aí surgiu o grupo que atua e aí foi. E aí esse grupo ele no início né, reunia esses jovens de todas as casas espíritas, basicamente de Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, que era um jovem das mocidades mesmo né. E aí é aquilo né, apesar de ser o nome de grupo que atua, o grupo ele tem diversas frentes né. Começou com a música né, com o teatro, aí o teatro puxou a música e aí as outras frentes foram surgindo junto com ela. Então a gente tá desde 2004 né, nesse trabalho com a evangelização através da arte. Caramba, o grupo que atua tem um bom tempo né. E como é que surgiu essa parte musical? É, o que a gente sabe assim da história é que todo mundo tem aquela coisinha de tocar o violão, outro sabe tocar um pandeiro, outro tá aprendendo a tocar um carrão e aí começaram a vir as ideias de música né, de inspiração. Então quando conversam com o outro apresentava essa música e aí começaram a escrever em cima disso e a partir daí que surgem as letras do grupo né, a partir desse movimento que surgem as composições que vocês conhecem né, as músicas como Ser Jovem, como Realmente Jesus, Olhar Por Nós, surge desse momento da troca de figurinhas e aí nesse movimento de aprender né, que se vocês olharem a qualidade do grupo musicalmente vai evoluindo junto com esse movimento de estudo dos instrumentos, dessas composições, desse aperfeiçoamento ao longo dos anos, do amadurecimento né, que é que é natural de todo mundo. Então foi nesse sentido. Interessante que a galera tava dando uma sintonia, era todo mundo jovem, não tinha trabalho, não tinha essas coisas, então era centro espírita o tempo todo e aí chegava no sábado, no dia da mocidade, vinha um cara, tô com a letra aqui na cabeça, o outro fala, pô tô com o ritmo aqui na minha cabeça aí, surgia ser jovem, surgia olhar por nós, surgia, ia surgindo as coisas assim, ninguém parava pra, ah vamos parar pra compor uma música, não tinha isso, cada um chegava com um pedaço, ia emendando e daqui a pouco tava a música pronta. Aí fazia isso que Camila falou, o cara que tava ali no pandeiro, ah dá pra botar isso aqui, pá 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 pá, o outro do carrão botava isso, o outro do violão, quando via já tava pronto e eu não lembro de nenhuma música que foi parada assim, ah vamos parar pra compor, não teve, eu não lembro de nenhum. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, por mais que vocês estejam revelando hoje aqui no Espaço Jovem pra gente, que era meio que um proviso, gente, as músicas de vocês são lindíssimas, e eu vou dizer uma coisa a mais pra vocês, essa música ser jovem eu me identifico totalmente, porque assim, eu me sinto uma alma jovem. Mas é isso que você tá falando, é verdade, como o Pablo disse, as músicas são sempre assim, são composições que cada um vai dando uma contribuição, e aí pro aniversário de 10 anos, se eu não tô me enganada, a gente resolveu fazer o estudo das letras, porque é isso, a gente nunca tinha parado pra falar assim, o que que a música quer dizer mesmo, o que que a gente traz de conceitos pra explicar pros jovens e tudo, quando a gente parou pra estudar as letras, ser jovem, olhar por nós, a gente parava e só falava assim, gente, a gente tá falando essa mensagem toda nessa música, a gente tá dando essa, realmente essa lição de vida através dela, e a gente ficou muito emocionado com as próprias revelações que as músicas estavam dando pra gente, então a gente costuma brincar que realmente a galera do lado de lá trabalha inspirando muito a gente aqui pra gente fazer o trabalho, e é esse trabalho que a gente tenta mostrar da melhor maneira possível, né? Não, é interessante que tem letras de músicas que se você pegar o início de cada frase, forma a palavra Jesus, Jesus, sabe? E foi no improviso, quando tu vai ver ali, tá escrito Jesus, né? Tá, eu trabalho lá do alto, tá? Com certeza. Eu ia justamente perguntar como é que funciona esse processo de composição, se vocês compõem todos juntos, se alguns do grupo só que compõem, né? Além, claro que a gente sabe que esse processo de composição, a espiritualidade tá junto, né? É, eu acho que a forma de escrever não mudou muito, né? Mesmo que a letra saia de uma pessoa, né? O pessoal da música, né? É interessante, quando eles se reúnem, a gente vê esse movimento acontecendo. Ah, eu tenho uma letra nova, e aí um vem com a ideia do arranjo, o outro tenta atualizar o arranjo, e aí eles compõem, e aí tenta ver como é que fica na voz de um, como é que fica na voz de outro. Então, assim, a ideia do trabalho é realmente coletivo, e nenhuma das nossas composições, a letra vai ser a letra de fulano, a letra é do grupo que atua, porque a gente entende que o trabalho, ele foi coletivo desde o início, e não é coletivo só pra gente que tá aqui, né? A gente é coletivo pro trabalho do lado de lá também, a gente sempre, por mais que a gente não perceba o alcance desse trabalho, né? Não só da inspiração, mas o quanto que a gente consegue alcançar, a gente sabe que a gente tem uma companhia espiritual que acessora demais no nosso trabalho, e isso fica visível na forma como a gente tenta apresentar esse trabalho, né? Até conversando com o pessoal da música antes da gente vir pra cá, eles falaram exatamente isso, né? As músicas, elas são sempre em conjunto, por mais que um traga a letra ou o outro traga a composição, é isso. Às vezes você tá com uma melodia na cabeça, aí o outro fala, caramba, tem uma música que serve pra essa melodia que ia ficar ótimo, e quando vê, saiu aí um hit, né, digamos assim. Então é sempre um movimento coletivo, sempre foi, eu acho que é uma característica do grupo mesmo. Teve até aqui, recomeço, né, recomeço foi num emigrã que todos os jovens ajudaram a compor, cada um, cada grupo foi falando uma coisa e no final tava a música pronta. Aí o trabalho do grupo foi só e colocar o ritmo, né, fazendo ali aquela parte. Isso, recomeço a gente tinha aquela frase, né, não quero olhar pra trás e pensar em tudo que eu vivi, e aí o resto foram todos os jovens daquele emigrã, foi meu primeiro emigrã, foi aí que eu conheci o grupo que atua. A gente sempre brinca, né, que momento que você conheceu o grupo que atua. Eu fui uma dessas jovens compositoras aí de recomeço. Gente, é muito legal ver todo esse trabalho, todo mundo se ajudando, até mesmo com isso da espiritualidade, né, intuindo ali com as músicas. Eu queria saber, tem alguma música que marcou vocês mais pessoalmente, assim? Olha, eu tenho duas, assim, vou copiar o Leonardo, né, ser jovem, que eu acho que é um hino, né, e mesmo já não tendo o corpo tão jovem, a alma que permanece jovem, né, então eu acho que, independente da idade, esse é realmente um hino que a gente carrega. E a outra que gosto bastante, eu sempre relembro, é Recanto de Paz, né, que é essa que o Pablo falou, que aparece cinco primeiras frases da música, fazem a palavra Jesus, e quando a gente percebeu isso, a gente ficou muito emocionado, né, e nessa música em especial, foi até para um Emegran, se não me engano, de 2009, que é isso, né, o trabalho do grupo não é o trabalho desses encontros, é um trabalho que ajuda os encontros, porque a gente faz parte desse movimento, né, então quando as nossas músicas estão nos encontros, a gente tem essas memórias afetivas que são muito importantes, então Recanto de Paz, né, amo, sonho, vivo, conquisto a mim mesmo, né, essa música, a gente tem gravações só do Emegran, mas é uma das músicas que eu gosto bastante, eu acho que é fácil de encontrar aqui no YouTube, e se Deus quiser, né, em breve a gente vai estar aí tentando gravar de maneira oficial, para ficar registrado para sempre. Uma que eu gosto muito é Olhar por Nós, assim, a impressão que eu tenho é que nenhuma música nossa está completa, porque toda vez que a gente vai apresentar, a gente coloca alguém dançando, a gente coloca alguém fazendo alguma coisa diferente, aí parece que a música vai ganhando volume, ganhando, a letra continua mesmo ali, mas continua ganhando volume, eu lembro quando eu já gostava muito da Olhar por Nós, e aí colocaram o nosso amigo Afonso para dançar, quando ele começa a fazer aqueles passos lá, cara, eu fico arrepiado, até hoje eu continuo ficando arrepiado com essa música. Eu estava vendo aqui, né, na verdade o grupo que atua tem 18 anos, né, completou a maioridade esse ano, né. Exatamente. E, gente, vocês estavam falando que o grupo que atua também, né, tem outras atividades, você poderia falar um pouquinho quais são as outras atividades, quais são os projetos do grupo que atua para os próximos anos? É, como você disse, a gente alcançou a maioridade, né, isso significa que a gente também envelheceu no processo, né, o grupo que atua tem 18 anos, então bota essa carga aí nas nossas costas, isso significa que a gente também tem esse movimento de tentar se adaptar ao que a gente tem hoje. A pandemia fez a gente trabalhar de uma forma diferente, né, a questão do uso das plataformas digitais, principalmente o YouTube, foi algo que a gente aprendeu a fazer e gostou bastante de trabalhar, então a gente tem pensado aí esse pós-pandemia de não perder isso, né, continuar com alguns trabalhos online, a gente está se organizando, porque também na pandemia a gente teve reformulação do grupo, algumas pessoas precisaram se afastar, né, então a gente está com um quantitativo mais reduzido, então isso também faz a gente tentar se organizar de uma maneira que todos que estão presentes consigam participar. O pessoal da música está aí, né, está voltando para os encontros presenciais, isso a gente tem algumas apresentações, né, a gente participou agora da FLOF na semana passada, né, da Feira da Oficina, tem eventos aí agora em novembro e dezembro, acompanhei as nossas redes sociais para vocês acompanhar onde a gente vai estar. De maneira geral é isso, a gente está voltando aos poucos, né, porque foi a partir desse segundo semestre que a gente realmente conseguiu sentar e reorganizar a agenda, reorganizar a vida para tentar participar do movimento novamente, da maneira que a gente gosta de participar, né, dando tudo da gente para fazer um ótimo trabalho. Quando surgiu com o teatro, a música tomou a frente, mas a gente sempre teve o pessoal que dançava e sempre teve o pessoal que dá estudo também, faz estudo e quando junta tudo fica aquela coisa gigante, né. E como eu falei, as coisas parecem que vão acrescentando ao grupo. A gente já teve gente que fazia tradução em livro simultâneo ali, aí depois não dava mais para a pessoa continuar. A gente já teve gente ajudando na transmissão bem antes dessa coisa toda de pandemia e aí a gente vai, acaba modificando a forma de pensar, a forma como a gente já fez 18 anos, a gente tem que trabalhar, tem que trazer dinheiro para dentro de casa, tem que fazer essas coisas todas, né. E a gente andou conversando de tentar, além dessas frentes que a gente tem, de tentar auxiliar outras pessoas a entrarem no grupo ou então o próprio marido da Camila, o Rafael, ele está sempre ajudando um grupo ou outro, metendo um teclado ali, ensinando as coisas, então a gente acaba atuando mesmo em um monte de lugar, né. É, isso aí é um dos nossos projetos para esse ano, né, da gente, por conta desse amadurecimento e por conta desses 18 anos de trabalho, da gente ajudar os jovens que estão vindo aí, né. A gente sabe que a gente não está aqui para a semente, a gente quer ajudar aqueles jovens que tiverem precisando de um empurrãozinho, de uma ajuda, então a gente também está se colocando super à disposição para quem quiser a nossa ajuda, então já fica aqui o convite para quem quiser pedir a nossa ajuda, estamos aqui para compartilhar também o que a gente tem aprendido nessa caminhada, que eu acho que isso é fundamental, até para a gente mesmo, né. Vocês estavam comentando há pouco, né, sobre a FLOF, na verdade, para quem não sabe, a FLOF é a Feira Literária da Oficina de Estudos da Arte Espírita, a oficina, uma vez ao ano, sempre desenvolve essa feira, então essa feira tem apresentações, né, de todos os que fazem parte, né, dos cursos da oficina, né, que são vários cursos, a Oficina de Estudos da Arte Espírita, para quem não conhece, a que está produzindo agora o musical Bem Vindo à Aurora, que vai estrear agora no dia 12 de novembro, lá na Sala Baden Power. Na semana passada, a gente trouxe a galera aqui, eles falaram um pouquinho sobre o que que aconteceu, então quem quiser acompanhar como é que foi, como é que está essa preparação, né, da O Bem Vindo à Aurora, é só ouvir o nosso programa passado. E, voltando à questão que a gente está falando aqui de juventude, Camila, você estava falando, né, que o grupo que atua, ele vem, nessa maioridade do grupo, né, com o objetivo de estar estimulando os jovens, e a gente está passando por um processo complicado, em que os jovens estão afastados das casas espíritas, né, é, para vocês o que que está levando o jovem a não estar na casa espírita, é o que que falta, talvez, a casa espírita está tendo para que o jovem esteja presente, o que que vocês vão trabalhar nesse sentido com o grupo que atua? A questão do jovem na casa espírita já é uma questão que é anterior à pandemia, né, a gente está passando ainda, né, por mais que ainda não finalizou, foi algo que mexeu com as estruturas de todo o mundo, mas para o movimento espírita, em especial para os jovens, né, foi algo que mexeu demais, principalmente com a sociabilidade, né, o jovem está sempre em grupo, o jovem está sempre compartilhando, e não poder estar com os amigos, não poder estar nos espaços, foi algo que impactou, né, muito na vida das pessoas, em especial dos jovens. É, a questão da juventude na casa espírita já é algo que, tanto a gente como evangelizador, trabalhando com juventude, a gente observa que tem essa dificuldade da casa trazer o jovem para a casa espírita, né, a arte, ela é um instrumento fundamental para esse jovem continuar, né, para continuar, para estudar, para se tornar também um trabalhador do movimento espírita. E as casas espíritas, a sensação que a gente tem, né, que trabalha com juventude, é que parece que a casa espírita, ela não se adaptou ao jovem de hoje, né, tanto a dificuldade que a gente teve de transformar a evangelização de forma remota, né, muitas casas não conseguiram continuar com a evangelização ao longo desses dois anos, e quando a gente consegue, a gente também não tem muita adesão, porque os jovens não estão preparados, né, não foram estimulados ao longo da sua participação na casa. Então, enquanto a gente, na casa espírita, continuar achando que o jovem só está ali para aprender, que ele não está ali para dividir, para compartilhar, para participar, o jovem for só mais um, a gente não vai ter a renovação que a gente precisa, né, e a gente no grupo conversa sempre muito disso, porque a gente já foi jovem, esse jovem da casa espírita que queria trabalhar, que queria estar presente, que queria mostrar como que a evangelização realmente toca os corações, porque faz bem para a gente, e muitas das vezes a gente não tem espaço, né. Quantas casas espíritas hoje ainda têm dificuldade de aceitar certos instrumentos musicais, né, hoje em dia ainda tem casa que não pode tocar bateria, que é só voz e violão, e quando a gente vai, né, as nossas músicas são muito agitadas, por exemplo. Não, essas músicas mais agitadas vocês não podem tocar, porque muda a vibração da casa. Então, se a gente em 2022 ainda ouve isso, né, a gente entende, né, de onde a gente está falando, que a gente está conversando, mas a gente já meio que acostumou de ouvir, mas e um jovem que chega a primeira vez na casa espírita, né, se ele encontra essa casa cheia de restrições, essa casa cheia de não pode, a gente vai estar agregando, a gente vai estar afastando. Então, a gente acredita muito que o trabalho da arte, ele tem esse potencial, né, seja no teatro, seja da dança. Enquanto a casa espírita não fizer esse movimento de trazer o jovem, o que a gente vai conseguir é perder os poucos que continuaram no trabalho, na evangelização. Então, é algo que a gente conversa bastante. E assim, eu não vou te dizer que a gente tem uma resposta fechada de como que o grupo pode fazer para esse jovem estar na casa espírita, porque é algo que a gente está se questionando o tempo todo, né, como eu disse, a gente não sabe o alcance do nosso trabalho, mas quando a gente tem esses retornos dos jovens falando, olha, eu estou super feliz, adoro a música de vocês, eu uso essa música na evangelização, com criança, com jovem, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que, de alguma forma, a gente contribuiu. Mas o nosso intenção é essa, né, de mostrar para os jovens seres persistentes, eu acho que esses 18 anos mostram isso, que a gente podia ter desistido muitas vezes, mas a gente não desistiu, e a gente continuou, porque a gente sabe que o trabalho não é só nosso, né. É verdade. Eu lembro que bem no início do grupo, toda vez que acabava um encontro de mocidade de Campo Grande, o Emegrã, acabava, na semana seguinte, no sábado, na mocidade, vinha aquela galera, vinha muito jovem, vinha muito jovem, e dizendo, ah, a gente quer passar a fazer mocidade aqui, a gente estava correndo risco de esvaziar as mocidades das outras casas que não ofereciam nada, e a gente tinha que fazer um trabalho de, não, cara, você tem que voltar lá, você pode fazer a diferença lá, você cria uma banda lá, e um monte de gente começou a fazer coisas, começou a fazer coisas nas mocidades deles. Eu acho que acontece muito isso, esse esvaziamento, não só da pessoa não ter se atualizado, mas porque a pessoa não oferece esse estímulo, né. Camila falou, tem em casa que não deixa tocar um batuque, um bandeiro, um carrão, uma bateria, não deixa, é só voz e violão, e o jovem não quer mais isso. Eu fico imaginando se o jovem chegar e querer fazer um TikTok dentro do salão ali do centro, dependendo da casa, não vão querer, vai dar um problema, entendeu? Eu acho que é isso, o grupo que atua não tem um, nunca teve, assim, a intenção de puxar os jovens pra casa que a gente frequenta, mas sempre de fomentar pra que eles crescessem na casa deles. Olha, foi muito importante, tanto que você falou, Pablo, quanto a Camila, porque hoje, né, está esse questionamento, e eu tenho participado de vários encontros, né, no movimento espírita, né, ligados ao Sérgio, né, e esses encontros do ser eu, do seu, né, vem tendo justamente esse questionamento, por que que o jovem não está na casa espírita? E isso a gente vem debatendo muito aqui no Espaço Jovem, né, porque hoje, com essa situação toda que veio da pandemia, está se vendo a necessidade do jovem estar no trabalho da casa espírita. Mas, se hoje nós não temos os jovens mais participativos, realmente, nas casas espíritas, foi porque, justamente, há um tempo atrás, né, nós, como movimento espírita, não fizemos um trabalho para que esse jovem, que antigamente era uma criança, estivesse como participante da casa espírita, porque, se a gente for parar pra avaliar, né, a criança, quando vai até a casa espírita, o jovem, quando vai até a casa espírita, ele fica mais envolvido na evangelização, porque, justamente, a casa não dá espaço para a criança e não dá espaço para o jovem. E aí, é que, talvez, seja uma das situações que a gente veja hoje como um problema, né, do jovem não estar na casa espírita, porque nós não estimulamos, nessa criança, hoje, jovem, esse sentimento de pertencimento. Você tem que estimular isso. Se a gente observa, né, os irmãos evangélicos, se a gente observa os irmãos católicos, eles buscam sempre estar estimulando a participação da criança, do jovem, desde cedo nas atividades. E nós temos que fazer isso, estimular isso desde cedo. E hoje, também, começar nesse processo, como a Camila colocou, né, de se estar pensando pensando em rever algumas questões também na própria casa espírita. Não dá para a gente manter aquele formato de palestra, né, padrão. Hoje, o nosso público-alvo que chega à nossa casa espírita é um público-alvo diverso. Então, com esse público-alvo, os temas têm que ser temas mais atuais. É justamente esses temas que o jovem também busca nas palestras, busca na casa espírita. Que a gente busque abordar temas atuais à luz da doutrina. E, numa linguagem, que é uma coisa que o Tiago Brito vive falando também, né, que seja acessível. Acessível que o jovem, que aquele frequentador que está chegando na casa espírita, consiga estar, aos poucos, amadurecendo. Para aí, sim, aprofundar a doutrina. Porque quem começa a conhecer a doutrina espírita vai querer saber como é que ela é. Vai querer se aprofundar na doutrina espírita. E a reunião pública é um dos pontos-chave para isso. Se a gente começa a tocar um pouco, né, nesses temas na reunião pública, aquele frequentador que se apaixona pelo Espiritismo, porque a verdade toda é essa, essa doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos dá, assim, tanto consolo, tanto afago, que aquela pessoa que está chegando ali na casa espírita, ela vai querer se aprofundar cada vez mais. E é isso, então, que a gente comece, né, a estar estimulando a criança, o jovem, estar colocando a evangelização como um grupo de estudo também da casa. Não algo à parte, algo próximo. E, naturalmente, também está valorizando a arte espírita. Nós temos vários trabalhos de arte espírita, né, o grupo que atua aqui, que a gente está conhecendo hoje, é um grupo que a gente está vendo que tem múltiplas artes dentro desse grupo. A Oficina de Estudos da Arte Espírita, nós trabalhamos também as múltiplas artes. Eu falo porque eu estou lá na oficina. E a gente sabe que tem também casas espíritas, mocidades, que também trabalham a arte espírita, assim como a Comerge. Hoje se questiona também, ah, por que que tem a Comerge? A Comerge não faz esse trabalho, né, de estar preparando o jovem para estar trabalhando na casa espírita. Sim, a Comerge faz esse trabalho. Todos nós que somos aqui trabalhadores de comércio, uma coisa até que eu vou aproveitar, já que a Cabila e o Pablo estão aqui, né, para a gente também falar desse trabalho, né, nós somos preparados lá na Comerge para atuar na casa espírita. Mas é aquela questão, a gente tem que abrir o espaço. Agora, todos nós estamos, pós-pandemia, refletindo sobre como será o futuro da nossa casa espírita. A gente está vendo, nós estamos com poucos trabalhadores, estão com os poucos jovens, e agora o que a gente tem que pensar é isso. E daqui para frente? Nós não queremos que a casa continue, que o trabalho continue? Nós não queremos que os jovens estejam presentes? Então, nós temos que começar a refletir e ver formas de estar mantendo esse jovem na casa espírita e esse público que está chegando e está recebendo, esse pessoal todo que veio através do Zoom, através do YouTube, que está fora do Rio, que está fora do Brasil, enfim. Isso fica a nossa reflexão. E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. E voltamos agora com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Mas voltando e aproveitando o que eu falei sobre a comérgia, como é que foi esse trabalho de comérgia, tanto para você, Pablo, quanto para você, Camila? O importante é a gente sempre pensar nesses encontros, né? Pegando um pouco do gancho que você colocou, Leonardo, é que tanto a comérgia quanto os encontros regionais, né? Aqui da nossa região, Emigran, Congebe, eles são com minância, né? A gente costuma relembrar isso o tempo todo. E com minância significa o ápice de um trabalho. Então não adianta a gente imaginar que a comérgia em quatro dias vai resolver o problema do movimento espírita, né? Ali a gente tem um exemplo de como vai ser o mundo de regeneração. E a gente sempre fala para os jovens, né? Se a gente quer esse mundo de regeneração, a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. E aí isso significa que a gente precisa estudar, trabalhar e ser realmente uma pessoa, né? Como a gente aprende, né? Realmente orientado pelos princípios de Jesus todos os dias. E aí a casa espírita, ela serve para a gente ter esse espaço para respirar, né? Que eu acho que é isso. O dia a dia a gente, às vezes, esquece, né? Esse cotidiano corrido que a gente tem, né? De realmente fazer o que é o certo. E aí quando a gente volta para a casa espírita, a gente estuda, a gente... Não, toma o fôlego e continua. A Comérgio, a Emigran, todos esses encontros, eles são, assim, fundamentais, né? É um momento que é nosso de jovens, né? E me permitam falar jovem, porque toda vez que eu falo desses encontros, eu me sinto muito jovem, uma jovem de 15, 16 anos de novo. E eu acho que esses encontros, eles são fundamentais, não só pelos laços que a gente cria, né? Quantos amigos a gente não tem que são amigos de Comérgio, que se tornam amigos para a vida inteira? Amigos de Emigran, enfim, tem grandes amigos do movimento espírita que eu conheci nesses espaços. E o grupo que atua, por exemplo, foi isso, né? Como eu disse, eu conheci o grupo que atua em 2008, num Emigran. Eu já admirava demais o trabalho quando, mais para frente, numa peça do Emigran, o pessoal do grupo me convidou para participar. Eu fiquei tão emocionada que eu falei assim, gente, eu vou participar do grupo que atua, porque é isso, né? Você se sentir reconhecido. Eu acho que, no movimento espírita, a gente tem muita dificuldade de mostrar para o jovem que ele é importante. E aí, enquanto você falava, só me vinha a cabeça Leopoldo Machado, né? O trabalho que ele teve, incrível, incansável, de fazer a juventude ser o que a gente conhece hoje. E o que a gente está fazendo com esse legado que ele deixou? A gente está deixando esses jovens não participarem da casa? O jovem só pode participar do dia X ou Y? Isso é muito ruim, né? E aí não adianta colocar na conta de uma comérdia, de um encontro, toda a responsabilidade que o movimento espírita tem que fazer ao longo do ano inteiro. Então, assim, os encontros são fundamentais, mas a gente precisa estimular a presença do jovem dentro da casa todos os dias. E essa é a nossa maior dificuldade. E aí, uma outra reflexão que eu tive também, quando você falava, era de um tema, até de um Emigran. Eu não participei, mas eu lembro, que é aquele mundo que a gente quer deixar para a gente, né? Porque se esses jovens não estão participando do movimento espírita, quando a gente desencarnar e voltar, quem são os adultos que vão receber a gente? Porque o movimento espírita, hoje, está extremamente envelhecido. Se a gente observar quem são os diretores, quem são as cabeças que orientam o movimento, a gente sabe que são pessoas mais velhas, que realmente estão com outra forma de vida. Então, a gente, como está nesse meio termo, não tão velho, mas também não tão jovens, e a gente que está chegando nesses espaços, a gente precisa fazer esse movimento de entender quem são esses jovens. Esses jovens não são os jovens que nós éramos, são jovens que precisam debater temas que talvez para a gente não fossem nem temas tão recorrentes, mas hoje é saúde mental, é questão de orientação sexual, é questão política. A gente precisa trazer esses debates à luz da doutrina espírita, porque se a gente não trouxer esses debates, a gente só vai ver jovens indo embora. E se a gente hoje está com dois, três, daqui a pouco a gente não vai ter nenhum, né? Então, isso é muito complicado. Se a gente não pensa o que o jovem quer, a gente nunca vai entender por que o movimento espírita está esvaziado de jovem. Acho que isso que é importante salientar, né? Camila está falando aí de que a gente se sente jovem. Eu lembrei de quando eu ganhei o prêmio de melhor imitação de macaco. Já com mais de 30 anos de imitando macaco, ganhei na comércia. Não, e eu lembro que quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, ela era lá para 99, mais ou menos, e eu já fui na minha primeira comércia. E a impressão que eu tenho, pegando todas as comérgias que eu fui até agora, só deixei de participar de uma ou duas, é que antes o estudo era muito... O teatro era só para fazer a finalização de alguma coisa. As pessoas faziam aquela... Ficava aquele tempo todo estudando, o teatro só finalizava uma coisa. E quando o grupo que atua entra, isso vai mudando. Pelo menos aqui na nossa região, isso foi mudando. O teatro era praticamente a parte maior do trabalho que os evangelizadores usavam, passaram a usar o teatro para aplicar o que eles iam fazer nos grupos. Então, o teatro tomou uma parte muito grande. E acaba que isso foi enchendo muito a comércia. Antes de chegar a pandemia, essa coisa toda, a gente teve que dividir o polo, porque estava super lotado. Então, o trabalho do grupo que atua, a gente acabou entrando nesse meio. Talvez fosse acontecer com outros grupos, que eu lembro que começou a surgir um monte de grupos também. Mas na nossa região aqui foi assim. E eu acho que agora tem que partir das casas também, de fomentar isso. Porque tem sempre as mesmas casas que botam um monte, trazem um monte de jovens para participar de teatro. Tem sempre aquelas casas que não trazem ninguém para participar. Fica só naquele método antigo ainda. Eu acho que isso aí a gente tem que ir ajustando, equalizando. Foi muito importante, Pablo, você falar isso, porque também tem outra questão também. O evangelizador tem que se atualizar. Isso é um trabalho que o Sérgio já vem fazendo, já em longa data, desde a época da tia Darcy. Hoje, quem está é a Ana Rosa. Ana Rosa, junto com a coordenação de juventude, evangelização da família, buscando que os evangelizadores estejam sempre se atualizando, trazendo seminários, trazendo cursos. E os seus também vêm fazendo isso. É importante que o evangelizador que está dentro da casa espírita, ele também frequente esses encontros, e também os encontros de juventude. Porque, às vezes, acontece, eu conheço casas que são assim, que os evangelizadores, eles não frequentam os encontros de juventude da região. E é importante você estar participando. Primeiro, você vai conhecendo outros trabalhos, e conhecendo outros evangelizadores, e com isso você vai se aperfeiçoando. Segundo, você vai conseguindo com que aquele jovem da sua casa, ele entenda que ele pertence ao movimento. Ele não pertence só à casa espírita. Porque tem muito isso também no movimento. As pessoas acham que o jovem, ele pertence somente à sua casa espírita. Todos nós pertencemos à nossa casa espírita. Sim, frequentamos a nossa casa espírita. Mas todos nós pertencemos ao movimento maior também. Então, é importante a gente ter essa consciência de que fazemos parte de algo maior. Então, o evangelizador, ele está participando do encontro regional, de estar participando de uma comérge, ele vai cada vez mais também se aperfeiçoando. E frequentando as reuniões que tem dos seus, o evangelizador também vai se atualizando, porque ele vai saber o que a outra evangelização está fazendo, o que o outro grupo está fazendo, como é que estão os jovens daquela casa, porque os jovens, gente, são todos diversos. E mais os temas, tudo o que eles buscam, são temas incomuns. Então, às vezes, você está com um problema na sua casa espírita que a outra casa espírita pode já estar com uma resposta. Então, é importante o evangelizador estar participando e o jovem também estar participando dos encontros. Então, fica aí essa dica para as casas espíritas, já que a gente está pensando justamente nessa retomada, na volta do jovem para a casa espírita, no jovem estar participando da casa espírita, dele estar fazendo essa interface no movimento espírita. É muito importante isso. Mas, voltando ao que a gente estava conversando, eu lembro também que vocês falaram há pouco sobre que o grupo que atua estava fazendo justamente um trabalho durante a pandemia. Você tem como falar como é que foi esse trabalho durante a pandemia, essas lives? Como é que foi esse trabalho? Foi um trabalho muito gratificante. A gente, no início, acho que como todo mundo, a gente fica meio assustado, porque era algo também que a gente não fazia muito uso, que eram as redes sociais, principalmente o YouTube. E, no início, a gente começou realmente com os nossos clipes, né? O pessoal da música começou a fazer as músicas, realmente cada um gravando da sua casa e fazendo novas versões. Durante a pandemia também a gente apresentou dois programas, né? O Jesus no Lar, onde a gente conversava sobre passagens do Evangelho, a luz da doutrina. A gente apresentava a passagem, conversava sobre a passagem de acordo com o Pentateuco, foi um trabalho bem rico. Está lá, está tudo no nosso YouTube. E também a gente fazia as lives que a gente conversava. Pablo vai me lembrar o nome desse programinha específico, em que a gente trazia sempre algum nome do movimento espírita que trabalha com arte, né? Então, a gente conversou com o Maurício, né? Maurício Keller do GAN. A gente conversou com vários outros nomes, assim, que, para a gente, são referências, né? E aí, quando a gente começou a conversar com essa galera, a gente começou a ver quanto que a gente podia trocar. Então, era o papo com o artista, se eu não me engano, o nome. A gente apresentava no Instagram... Oi, papo! Não lembro do nome também. Vou pegar aqui certinho. Que a gente falava no Instagram e depois a gente republicava no YouTube. E a gente gostou bastante desse formato, porque isso foi bom para a gente também, né? Porque a gente, como grupo, também estava isolado, então, cada um da sua casa, a gente conseguia fazer as nossas reuniões, os nossos estudos, sempre de maneira virtual. E foi bom para todo mundo, que é isso, né? A doutrina, ela não serve só para instruir a gente, né? Serve para consolar. Então, num momento de muito desespero, a gente tinha uns aos outros para trocar essa força e fez com que a gente também conseguisse ter muitas ideias. Então, foi uma época produtiva também, que a gente tinha alguns memes no Instagram, que a gente trabalhou com essa figura de linguagem bem moderna, enfim. Enfim, a gente foi aprendendo como lidar com essas redes e foi um retorno bem bacana, porque a gente conseguia alcançar não só os jovens, que era o nosso público principal, mas muita gente das casas espíritas que conhecem o nosso trabalho também assistiam, também participavam. Então, foi bem bacana mesmo. Achei o nome aqui, era Arte em Questão. Isso, Arte em Questão. E a gente fez várias tentativas, né? A gente, como todo mundo, o mundo inteiro realmente foi pego de surpresa. A gente teve que ficar em casa, isolado. A gente começou a fazer as coisas pela internet. A gente fez tentativa de meme, a gente teve que botar uma frase. Tinha um negócio tipo uma reportagem, GQA em um minuto. Tinha Arte em Questão. Caramba, tinha um monte de coisa. A gente foi tentando tudo. E vou te falar, eu nunca trabalhei tanto em casa do que se eu estivesse indo todo dia para o centro, todo dia para a instituição fazer alguma coisa. A gente teve que sair da zona de conforto mesmo. Eu já mexia com o computador há muito tempo, mas eu não sabia nada de edição de vídeo. E aí a gente vai aprendendo. As primeiras montagens ficaram horríveis. Todo mundo cantando junto. E ficaram horríveis. Depois a gente vai ajeitando, mas aí a gente vai se reinventando mesmo. Foi todo mundo entrando nessa. E agora a gente tem que continuar. Como a Camila falou, a gente tem que continuar. Tinha dicas de livro também, Pabllo, que a gente sempre dava dicas de leitura. Os clipes de várias músicas em versões novas que a gente chamou a galera de outras casas espíritas para fazerem gravações com a gente. O pessoal de Santa Cruz. Jesus no Lar, Camila. Jesus no Lar. Jesus no Lar é um filhinho querido. Adoro, adoro. Esse daí mexeu mesmo com a gente. Que a gente trabalhava diretamente com ele. Enfim, foi uma época de... Como o Pabllo falou, a gente trabalhou mais do que quando a gente estava presencial. E por um lado isso foi bom. Fez a gente conhecer. E como ele disse, sair da zona de conforto. Porque a gente só se percebe na zona de conforto quando a gente é chamado a se movimentar. Eu acho que foi isso que a pandemia trouxe de lição para a gente. Que a gente precisava se atualizar. não só para a gente continuar. Porque a gente sempre fala que o trabalho de evangelização é primeiro para a gente. Então, foi um movimento para a gente se sacudir e falar não, o trabalho continua. A espiritualidade precisa da gente. Mas saber que o trabalho estava alcançando outras pessoas que estavam com o coração aberto também foi bem bacana. E são coisas que a gente conversa que a gente não queria perder. Porque se tem uma coisa que a pandemia trouxe é o quanto que a tecnologia tem que ser trazida para o movimento espírita. O quanto que a gente precisa fazer uso dessas tecnologias para trazer o jovem, para trazer a criança e para trazer toda a família para o movimento. Não só presencial na Casa Espírita, mas dentro das redes também. Que é um espaço que a gente tem que estar presente. Camila, você estava falando aqui do período de pandemia de vocês. Você lembrou muito a gente, né, Vitor? A gente, quando começou a gravar o Espaço Jovem, né, através das plataformas, né, de videoconferência, a gente foi buscando cada vez mais se aperfeiçoar. E foi justamente isso. Inicialmente, a gente não sabia qual plataforma usar. Usamos várias plataformas. Até a gente chegar hoje ao Zoom. Hoje a gente usa o Zoom para poder estar gravando o Espaço Jovem. Porque quando começou o Espaço Jovem, eu peguei já o programa em 2016. O programa sempre foi gravado na Rádio de Janeiro. O programa não era gravado fora da Rádio de Janeiro. E nós gravávamos sempre fora da rádio. E as entrevistas, né? As entrevistas porque já muito antes da pandemia, eu ia junto com o André Raí em vários encontros de juventude. Então, a gente entrevistava o pessoal e eu trazia para a rádio. Agora, gravar o programa fora da rádio foi um desafio. Mas foi um desafio que, para a gente, nós estamos até hoje gravando online. Porque a gente viu que era uma forma de poder reunir toda a equipe, né, aqui do Espaço Jovem. E também está recebendo os nossos convidados. Porque a gente sabe também como é complicado o horário de cada um. A pandemia fez a gente sair da zona de conforto, buscar outras alternativas. E a gente pegou um pouco. Tipo, lembro que, cara, nos inícios a gente tentou, uma vez que me marcou bem, porque a gente estava tentando no Skype, tipo, e ninguém estava com a câmera aberta. Estava só o áudio. Só que aí um sempre interrompia o outro. A gente não estava se entendendo, não estava acertando o timing ali. A gente, não, agora vamos gravar com a câmera aberta. Pelo menos a gente se vê um ao outro, vê como é que é. Pô, e foi funcionando. Teve a questão de, pô, agora estamos com a imagem, vamos botar a imagem também. A gente começou a botar no nosso Instagram, botar no YouTube da rádio. Foram coisas que, tipo, cara, a gente descobriu várias coisas ali e deu frutos, acho que, muito bons. Sem falar que a gente saindo dessa zona de conforto, a gente acabou, por exemplo, eu conheci gente nova. Tem gente que eu conheci durante a pandemia que, pessoalmente, ainda não vi. Eu acho que vocês devem conhecer o Gabriel Marins, que é daí. A gente participa do Lente Espírita com ele. Teve gente que já saiu da casa aqui há anos, foi morar no Rio Grande do Sul, deu palestra no nosso estudo sistematizado, através de Zoom, entendeu? Então, as coisas funcionaram. Eu não gosto de usar o termo de que há o benefício que a pandemia trouxe, porque eu não acho que trouxe benefício, mas o benefício que a gente sair da zona de conforto trouxe, né? E isso trouxe muita coisa boa. E agora, vamos dar uma pausa para uma música? Vocês vão ouvir aqui no programa Espaço Jovem a música Olhai por Nóis, de composição e voz do grupo que atua. Tendo a alma jovem, vou seguir em frente e não olhar pra trás Cheio de esperança O jovem não se cansa de lutar Tendo a alma jovem, vou seguir em frente e não olhar pra trás Cheio de esperança O jovem não se cansa de lutar Andar Cair Sem medo De novamente machucar seu coração Pois o amor é mais O mal Que vem E tenta Me desviar dos pensamentos Que me fazem Me grudir Já não Sou mais Criança Já posso até escolher O que é melhor pra mim Tomar decisões Tendo a alma jovem, Tendo a alma jovem, vou seguir em frente e não olhar pra trás E não olhar pra trás Cheio de esperança O jovem não se cansa de lutar Tendo a alma jovem, Tendo a alma jovem, vou seguir em frente E não olhar pra trás E não olhar pra trás E não olhar pra trás Cheio de esperança O jovem não se cansa de lutar Lutar Tendo a alma jovem 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 E ouvimos aqui no programa Espaço Jovem A música Olhai por Nós De composição e voz do grupo que atua Bom, a gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa Mas antes A gente queria que vocês deixassem Uma palavrinha final Para os nossos ouvintes aqui do programa Espaço Jovem Agradecer em primeiro lugar O convite Acho que esse bate-papo sempre é muito bom Que a gente não só conhece O trabalho de outras pessoas Como a gente também Aproveita pra reafirmar O trabalho que a gente faz E dizer que a gente tá voltando Que a gente espera encontrar todos vocês De forma presencial Dar aquele abraço Sentir a presença de todos E lembrar que o trabalho Da evangelização Que a gente sempre fala É um trabalho que começa com a gente E sempre acreditem No potencial de vocês Eu acho que O que a doutrina traz pra gente É que a gente precisa colocar em prática Todos nós somos espíritos Todos nós temos capacidade De sermos melhores sempre E o espaço da juventude É esse espaço que a gente tem energia Para fazer transformações Então Tendo a doutrina como base Tendo Jesus como Nosso guia e modelo A gente pode realmente transformar o mundo E tá nas nossas mãos aí Fazer as transformações que precisam ser feitas Nunca deixem de acreditar Que a gente, né É capaz de fazer as mudanças Que esse mundo tanto precisa Então Deixar aqui meu super abraço E Espero encontrá-los em breve, né Agradecer mais uma vez aí Ao Leonardo e ao Vitor Por esse bate-papo tão legal Leonardo, Vitor A gente agradece mesmo Eu agradeço a vocês A gente Realmente não vai ficar Essa amizade não vai ficar só online Uma hora a gente vai ter Que se encontrar todo mundo E E aí ter certeza Que essa pandemia Realmente acabou Pablo, Camila Com certeza A gente ainda vai Chamar vocês Bastante aqui No Espaço Jovem Porque o trabalho Que vocês desenvolvem No Movimento Espírita É um trabalho muito importante E Sempre que tiver alguma coisa Do grupo que atua É só mandar pra cá E aproveitando Que a gente tá Chegando ao finalzinho Do nosso programa Nós gostaríamos de Convidar os nossos ouvintes Aqui do Espaço Jovem Pra assistir o documentário Chico para sempre Né? Do diretor Do nosso lar Que é o Wagner Assis Ele tá em cartaz Nos principais cinemas E a gente, pessoal Tem que aproveitar Esses espaços Pra lotar o cinema Ainda mais contando A história do Chico, né? Que são tantas histórias Então, pessoal Assistam o documentário Conheçam mais Chico Xavier O Wagner Quando esteve aqui Falou um pouquinho, né? E vale a pena A gente lotar A sala de cinema E conhecer Camila, Pablo Muito obrigado Por terem participado Do programa Espaço Jovem de hoje Viu? Obrigada, Leonardo Valeu, Vitor Obrigada, Vitor Estamos chegando Ao final do nosso programa Desejamos uma Ótima semana Fiquem com Deus E não deixem de estarem Ligadinhos Aqui no Espaço Jovem Nas nossas redes sociais Tchau A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Espaço Jovem Tchau 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 Tchau